Você vai realizar uma forma nova na próxima chuva? Vem cá que esse vídeo é pra você. Eu vou te mostrar a diferença de um capim que foi adubado por fósforo e um capim que não foi adubado. E lá no final você vai entender uma diferença muito grande onde as pessoas condenam a semente. Vem cá que eu vou te explicar o porquê. Olha no vídeo aqui a estrutura desse capim. É claro, o capim está desenvolvendo ainda, né? Mas olha a estrutura. Tanto que as folhas estão abrindo bem, bastante folha. Ele não está levantando o caule lá em cima. Já está saindo com as folhas bem tudo certinho. Dá uma olhada. Isso aqui foi um capim onde aplicou o mato, aplicou o fósforo. E olha como ele está desenvolvendo bem. Agora, como é um centro de pesquisa, uma área bem pequena. Do lado tem um capim que não foi aplicado nada. Dá uma olhada como que ele está ralo, falho. Parece que nem jogou semente, né? É nesse ponto. Muitas pessoas não aplicam o fósforo. Não faz, é claro, primeiro uma análise, né? Não faz uma análise de solo. E aí só chega e joga semente. A semente não desenvolve e a pessoa acaba condenando a semente. Na maioria das vezes, não é semente. É falta de fósforo no solo. Olha a diferença que dá, pessoal. Então presta bem atenção. Faz uma análise de solo, né? Corrige o solo, aplica o fósforo aí quando você for realizar a sua forma nova, né? Corrigindo o solo. E verifica também uma semente de qualidade, né? Também não adianta você investir no solo e não investir numa semente de qualidade. Ou também não adianta você investir numa semente de qualidade e não investir no solo. É dinheiro rasgado, entendeu? É a mesma coisa de você não fazer nada. Se você for investir em semente, inviste em solo. Se não ter a conjunção dos dois ali, não vai desenvolver bem. E no final das contas, você vai rasgar dinheiro. Vai gastar dinheiro à toa. Entendeu? Beleza, pessoal? Fica aí e vamos pro próximo vídeo.